Boa noite, turma. É oito horas, cinco minutos. Hoje a gente vai falar sobre o manejo volêmico no paciente crítico. Mais uma aula nossa aí da Residência Médica em Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano, doutor Sérgio de Castro. E quem vai ministrar nossa aula hoje é o professor aí, doutor Juarez, de férias, mas voltou aí para nos dar a graça da aula. Eu peço a todos que fiquem atentos aos microfones. Eu vou tentar ficar atento aqui também para não atrapalhar a aula e deixem as câmeras abertas, por gentileza, na medida do possível, para a gente poder compartilhar aí os olhares, para a gente poder ter uma sensação de proximidade durante a aula, né, turma? Vai lá, Júlio, agora é com você, cara. Obrigado, viu, mais uma vez. Ô, Luiz, você vai ter que habilitar o share screen aí para mim. Agora deu certo. Tá todo mundo me ouvindo agora? Dá um joinha aí. Tá sim, Júlio, tá dando para ouvir. E vê também. Beleza. Nossa aula hoje vai ser sobre manejo olemo com paciente crítico. Eu acho que é um tema muito interessante, bastante relevante, né, faz parte da nossa prática diária. A gente repõe volume dos pacientes diariamente, seja para repor a própria volemia em bolos ou com medicações, manutenções variadas aí. E isso tem repercussão. E a gente vai ver que muitas vezes negativa, né, quando a gente não pensa na reposição volêmica como uma medicação. Muitas vezes a gente pensa no choro como o mero volume que a gente está ministrando, né? E aí a gente tem que pensar em qual estratégia a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Uma estratégia mais liberal, né? Aquele famoso Corre 500 lá para mim. Ou se a gente vai ser um pouco mais conservador. E ponderar sempre se o paciente está precisando de volume ou de um vasopressor ou outra intervenção qualquer que seja, né? Então, só para a gente fazer um background aqui, né, o balanço em hídrico é associado a piores desfichos. Existem vários estudos aí que comprovam isso. Inclusive, mais tarde, eu vou mandar no WhatsApp da residência do HMDC esses dois artigos aí que eu usei para revisar para essa aula. Eu achei bastante ilustrativo. São capítulos de livro, literalmente. E vai ser muito bom. Esse primeiro aí da Critical Care de 2011, né, mostrou que no choque cético, balanço positivo, com 12 horas e 4 dias, mostrou maior mortalidade. Os pacientes com ira dialítica, né, também se mostrou desfavorável o balanço positivo, né, esse aí de 2012. Na ira, em geral, mostrou que quanto maior o balanço, maior a mortalidade, né, e na SARA também tem estudo aí de 2005 na CHEST que mostra que o balanço positivo aumentou a mortalidade com a desreje de 1,5, né, algo muito significativo. Esse artigo aqui mostra, ilustra bem isso, né, que no paciente na ira, né, estratégias mais restritivas de volume, tendendo a balanço negativo, mostraram melhor desfecho, né, com maior probabilidade de sobrevivência no grupo que teve um balanço mais restrito. Esse aqui é de pacientes com injúria pulmonar, né, a gente vai ver aí nessas duas curvas aí que quanto mais negativo o balanço, né, ao longo dos dias, né, o desfecho foi melhor, né, então os pacientes que tiveram, tanto na fase aguda quanto na fase já de recuperação, balanços mais restritivos, né, isso aí eu não tô falando que não é pra fazer a ressuscitação, a gente vai falar sobre isso, mas aqueles que tiveram uma ressuscitação e depois uma fase de manutenção e de desressuscitação adequada tiveram desfechos menores, né, como mostra o gráfico aí, com a significância estatística bastante relevante. Esse aqui é um estudo mais robusto de 2006, né, que foi feito com mil pacientes com SARA, né, e aí eles compararam a estratégia restritiva contra uma estratégia mais liberal e esse estudo não mostrou com relação à mortalidade de diferença significativa na estatística, né, mas mostrou menor tempo de permanência em UTI e menor tempo de ventilação mecânica, né. Aqui vocês veem aí as curvas, né, realmente as curvas acabam se encontrando, mas teve essa diferença favorável aí no desfecho secundário em relação à ventilação mecânica. A gente tem que pensar, né, que um balanço muito positivo, ele leva a várias alterações metabólicas, né, principalmente perfusionais. Então, o edema não é só a nasarca, né, aquele tecido que tá edemaciado é geral. Então, tem edema na musculatura cardíaca, na musculatura estriada, no intestino, no parêntimo renal, né, e esse artigo aqui mostra isso muito bem, né, que o aumento da pressão hidrostática por causa de edema reduz, né, a taxa de fituração gomerular aumenta em julho renal, né, então, mais um motivo aí pra gente estar sempre atento, né, o edema renal tá muito mais associado com piora da função renal do que, às vezes, a gente pensar que o paciente tá fazendo uma síndrome pré-renal, que é muito comum, né, então, quando, às vezes, a gente questiona aquela furosemida no paciente que já tá na fase aí de estabilização, mas ainda com a noradrenalina, é pensando nesse perfil aí, né, e esse paciente geralmente é o paciente que cronifica, né. E aí, esse estudo aí mostrou, né, que o balanço negativo, né, o manejo adequado do balanço do paciente durante as fases, né, de tratamento do choque mostraram o melhor desfecho, né, porque diminui a injúria pulmonar, injúria cardíaca, injúria renal, né, então, a gente tem em mente que o volume não é simplesmente uma reposição de líquido, né, que a gente tá ministrando a droga que tem que ser bem indicada, né, tem total impacto sobre a mortalidade e o desfecho do nosso paciente, e, além de tudo, da permanência desse doente dentro da UTI. Mas aí, como a gente vai lidar com a reposição volêmica no paciente crítico, né, qual cristalóide a gente vai usar, qual fluido, né, tem os colóides também, que dose, por quanto tempo, né, e essas perguntas vêm em mente quando a gente começa a fazer uma análise mais crítica do assunto. E a gente tem que pensar que existem apenas quatro indicações formais para administração de fluido do venoso. Ressuscitação volêmica, reposição de água e eletrógicos, né, visando aí a manutenção basal diária das necessidades do paciente, diluir medicação e panutrição parenteral. Fora isso, não existe outras indicações, né, para administrar fluido do venoso. E aí a gente tem que pensar nos quatro Ds da fluidoterapia, né, D de droga, D de dose, D de duração e D de descalonamento. E isso aí a gente pensa para qualquer fármaco, né. E no choque, né, principalmente, a gente está aqui mencionando o tratamento do fluido no choque, pensar nas quatro fases de tratamento do choque, né, que existe uma cronolose, né, que é ressuscitação, estabilização, otimização e a última fase, que seria desressuscitação, né. Então, isso é muito bem estudado, demarcado no estudo, no artigo que eu vou mostrar para vocês, que leva a gente a raciocinar de forma mais criteriosa, né, em que fase que o doente está e se a gente ainda está naquela fase de dar volume, que é uma fase de poucas horas ou dias, né, ou se está na fase da desressuscitação do vasopressor, né. Aqui a gente falando aqui sobre um pouco aí da fisiopatologia, né, o que a gente tem que pensar aqui agora e como é que a gente vai romper esse ciclo vicioso, né, que está relacionado ao edema, ao líquido vascular, ao edema do parênquima dos tecidos, seja pulmão, rio, pele e cérebro, né, ou seja, né, o edema leva à disfunção e essa disfunção, ela tende a se perpetuar quando a gente começa a ter acúmulo de fluido no terceiro espaço, né, seja na pleura, seja no peritônio, né, isso aí altera a hemodinâmica, isso aí altera a troca gasosa e isso aí altera a função, né, então a gente tem que estar pensando nisso. D de droga, né, cristaloide ou coloide, né, não existe estudo aí que mostrou vantagem de coloide sobre cristaloide, né, a gente sabe até que em alguns casos aumenta a mortalidade. Existe talvez algum benefício para quem tem hipoalbuminemia crônica, né, que é o que a gente geralmente usa, né. Soluções balanceadas ou não balanceadas, né, hoje é uma tendência de a gente preferir sempre soluções balanceadas, né, para evitar essa dose hiperflorêmica, né, distúrbios hidroelétricos importantes, né. Reposição, se vai a via que a gente vai administrar, né, na maioria do nosso perfil de paciente, é a reposição adenosa, né, mas sempre que o trato gastrointestinal estiver disponível, a depender do que a gente for fazer, se for para manutenção das necessidades básicas, a gente vai sempre preferir a linha eteral. E também o meio em que a gente, né, está trabalhando, né, se a gente está tratando acidemia, alteração de função renal, função hepática, como que está a albumina desse paciente, a depressão oncótica para manter esse fluido que a gente vai administrar dentro do vaso. Então, a gente tem sempre que pensar em qual perfil de droga que a gente vai usar. Se vai ser um cristalóide, se vai ser um colóide, né. Duração, né, essa análise desses três estudos, né, mostrou a abordagem da fisioterapia mais agressiva, menos agressiva, na fase inicial e na fase tardia, né, que eles chamam de late phase, né, Então, a gente vê que quem foi menos agressivo tanto na fase inicial quanto na fase já de estabilização do paciente, teve melhor desfecho, né. Ou seja, não vai fazer uma hipervolemia inicial e tampouco ficar ministrando volume aí nas outras fases do choque, né. A gente vê que quando a gente começa a perpetuar o edema, né, e às vezes já com líquido vascular muito alto, esse líquido não vai ficar na nitravascular, esse paciente vai ser sempre um microvolempo relativo, mas vai estar lá com 15 litros positivos no terceiro espaço e isso é uma roda que não para de tirar até o desfecho negativo, né, que a gente não quer. É dose, né, então a gente sempre tem que pensar na farmacicinética, né. Uma glicose a 10%, né, para o primeiro frascinho da esquerda, quando a gente ministra isso endovenoso, só 10% permanece na corrente sanguínea após uma hora. O ringer lactato, 30% vai ficar no intravascular, né, e o voluvem, né, que o pessoal mais antigo aí já deve ter visto aí, o voluvem aí é um coloide, né, hoje é raro ver isso aí, mas, né, blocos cirúrgicos tem, a gente tem isso aí em terapia intensiva, mas não é todo hospital que faz uso. Isso aí fica 60% no intravascular após uma hora. Então, a gente tem que pensar o que a gente está querendo ali naquele momento e qual substância que a gente vai ministrar para o paciente. E a fase final da fluidoterapia é a desessuscitação, né, a maioria dos médicos compreende muito bem na hora que tem que dar o volume, mas na hora de tirar, ou seja, de parar, a gente não tem essa noção. E isso aí que a gente vai tentar refinar aqui com essa aula e pensar junto aí em estratégias aí para aplicar a beira-leito, né. Então, as quatro fases da fluidoterapia em relação ao choque, né, tem a fase 1, que é de ressuscitação, é a fase do choque hiperdinâmico, né, quando o paciente está mais vasoplégico, tem maior vasodilatação, é quando a ibuprofusão é o alvo do nosso tratamento. A duração, geralmente, é de 3 a 6 horas, né, e eu cito aí o Heligoldo Aeroterapia, né, que é o trabalho inicial do Rives, né, que depois acabou sendo incorporado aí ao CEPs Campanha e que hoje, né, não da forma como ele foi descrito, mas é o que guia nosso pacote de 6 horas aí na fase de ressuscitação, que é ministrar volume, né, geralmente aí 30 a 50 ml por quilo aí nas primeiras horas para tentar ressuscitar a volemia do paciente quando indicado, né, e restabelecer a perfusão. Então, nessa fase aí de ressuscitação, o que a gente está querendo é restabelecer a perfusão tecidual adequada. O EGDT, né, eu vou falar um pouquinho dele no próximo slide, foi contraposto aí em 2016, 2015, se não me engano, por três trabalhos, né, o Process, o Arise e o ProMais, que mostraram que não há melhor desfecho, né, na terapia mais agressiva que o EGDT orientava, né, então acabou que aquele protocolo sequencial, né, de metas a serem alcançadas e com condutas pré-definidas se mostrou deletério e ele acabou sendo descontinuado em parte. Mas o espírito dele, que é a ressuscitação volêmica do paciente, de forma empírica todos nós fazemos hoje, né, isso aqui é só o fluxograma que o Rivers propôs, né, ele era diretor de uma unidade de emergência nos Estados Unidos e ele propôs um modelo de tratamento do choque baseado em um pacote, né, de metas que tinham que ser atingidas e cada vez que uma meta dessa não era atingida, ele propunha uma intervenção. Então, todo paciente que chegava ganhava uma monitorização hemodinâmica, né, um cateta central, se eu não me engano, ele usava um precepto também pra avaliar a saturação venosa e aí ele, guiado pela PVC, ele propunha um bólos aí de 250 mil mL de volume e aí ele ia acompanhando o índice cardíaco, se esse índice cardíaco não melhorasse, se ele tivesse um hematópto menor que 30, ele propunha transfusão de sangue. Se mesmo assim ele não tivesse um incremento no índice cardíaco, ele propunha do glutamina. E havia uma sequência aí de tratamento e isso aí direcionou por muitos anos aí o tratamento do choque, né. E aí como prever, né, nessa fase inicial, se o paciente é fluido responsivo, né, porque a gente realmente fica sem saber, né. Prever é melhor do que fazer teste volêmico, né, porque o teste volêmico, você dá o volume e vê se o paciente responde, mas às vezes o paciente não aguenta aquele volume. E hoje a gente tem técnicas, né, tem instrumentos que a gente pode lançar mão pra evitar ofertar um volume desnecessário pro paciente, né, e guiar melhor a nossa ressuscitação. Então a gente pode fazer variação de delta de pulso, o VVS com a elevação passiva dos membros inferiores, né, você baixa o paciente a zero grau, levanta 45 membros inferiores e espera uma variação aí de 15% aí no VVS, no delta de pulso ou no índice cardíaco, né, dependendo da monitorização que você tá usando, né. Tem também uma manobra aí de variação dinâmica durante a ventilação mecânica, né, o paciente tendo ventilação mecânica, você pode fazer uma pausa expiratória de 15 segundos e observar no seu monitor, se você estiver usando aí um EV1000, um SunGans, aliás, um EV1000, um Pico, um FullTrack, né, que te dão um VVS em tempo real, ou mesmo um SunGans de débito contínuo, você pode avaliar pelo índice cardíaco. Se você fizer uma pausa expiratória no ventilador, né, por pelo menos 15 segundos, você vai reduzir, né, a pressão intratorásica e vai aumentar a pré-carga do coração. Isso aí é um indicativo, né, se tiver um aumento de 5% no índice cardíaco, é indicativo de que o paciente é fluido responsivo, né. Avaliação de veia-cava por ultrassom é outro método que a gente tem no hospital, a gente tem como fazer, né, pegar um probe setorial e avaliar se a cava tá colabando. Aquilo ali, logicamente, um paciente ser dado em ventilação mecânica é um preditor de fluido de responsividade, né, mas não pode ser dado como, não quer dizer que eu tenho que colocar a cava imóvel, né, mas ela pode nos guiar aí na ressuscitação do paciente, né. E a gente pode fazer por outras formas, um eco à beira-leito, né, a gente pode ver se o ventrículo tá hipersinético, tá batendo parede, né. Então, existem várias técnicas que a gente pode lançar a mão sem precisar fazer o tal do teste polêmico, né. Mas não quer dizer que o teste polêmico, né, fazer um bólos e ver se o paciente responde tá contraindicado. É só uma forma da gente tentar fazer isso de forma mais criteriosa. A segunda fase do choque, né, da fisioterapia, né, seria a fase de otimização do paciente, que é quando a gente pergunta quando que a gente vai parar de dar volume, né. Isso aí geralmente ocorre em horas, né, se a gente fez uma boa ressuscitação, está relacionado com o binômio isquemia-reperfusão, né. A gente vai anotar aí uma melhora no lactato, melhora os parâmetros imodinâmicos, né, mais às vezes uma diurese. Neste ponto, o balanço acumulado pode ser marcador, preditor de gravidade da doença do paciente. Então, se eu precisei fazer sete litros de volume na fase de ressuscitação, né, guiado, isso aí me leva a pensar que esse paciente realmente tá muito grave, né, o preditor de mortalidade dele é muito mais alto do que alguém que ganhou o meu ml de estúdio e ficou estável, né. E é nessa fase que eu vou evitar a maioria das consequências negativas que advêm de um balanço mais liberal, né. Então, é nessa hora que a gente pode prevenir aí uma edema pulmonar, né, uma hipertensão intraabdominal, né, por edema de alça, né. Então, é nessa fase que a gente tem que ter critério e saber a hora de parar. A fase de estabilização geralmente ocorre em dias, né, está relacionada com o sucesso do tratamento, com melhora, e aí é nesse momento que a gente vai tratar as disfunções orgânicas, né, que o paciente adquiriu, né, é nesse momento que muitas vezes o paciente já tá começando a querer abrir o rim, né. Fluído, neste momento, devem ser ministrados basicamente para garantir as necessidades diárias do paciente, né, 30 mil por quilo de água, lembrando que a dieta tem água, né, 80% geralmente da dieta é líquido, então a gente tem que sentar de olho com a nutrição para ver se a gente tá dando um aporte adequado, nem mais ou menos, né, tem as perdas insensíveis, os drenos, né, mas basicamente a gente vai tentar ou repor as perdas ou até tolerar balanço negativo mesmo, né. E a última fase do choque, da filoterapia no choque, seria a fase de eliminação, né, o momento em que o paciente espontaneamente começa a liberar aquele balanço acumulado, né, geralmente aquela fase poliúrica da ira, né, o paciente que de uma hora pra outra começa a fazer 2 mil, 3 mil diurese em 24 horas, mas é nessa hora também que pode ter aí a terceira onda, o hit, né, do choque, né, que é quando às vezes o paciente por edema generalizado, em vez dele tá eliminando, ele tá com esse líquido todo no terceiro espaço pro aumento do líquido vascular. E aí é nesse momento que a gente vai tentar tratar as funções orgânicas, seja com diurético, seja com terapia de substituição renal, com diálise, né, e é nesse momento que a gente tem também que intervir, que é aí que a coisa pode desandar e esse paciente entrar num ciclo vicioso, né, de paciente crônico, que é aquele paciente anasarcado, que você dá às vezes diurético, ele para de responder ou cai na diálise, ou começa a fazer estributos hidroeletrolíticos graves, né, sódio de 870, potássio, né, que não para quieto. Então, esse perfil de paciente é um perfil que talvez a gente ali na fase de estabilização errou um pouco a mão e agora a gente tá correndo atrás do prejuízo e muitas vezes não vai conseguir, né. Esse quadro aqui é um resumo, né, só pra gente lembrar aí do acrônico Rous, né, as quatro fases aí de ressuscitação e como que isso está relacionado com a lesão de órgão, né, a falência de órgão-alvo, né. Então, na primeira fase, geralmente, a gente tem uma hipoperfusão, então, o aumento da volemia tende a melhorar a disfunção orgânica, né, naquelas primeiras horas e aí nesse momento a gente olha na curva de cima se a gente pode ou acertar a mão na volemia ou ultrapassar um pouco, né, e aí já no estado de hipervolemia e quanto maior a hipervolemia, maior a disfunção orgânica do paciente, né, e se a gente consegue nessa fase começar a dessuscitar esse paciente de forma adequada, a tendência é que a lesão de órgão-alvo tenda a melhorar, né, mas se a gente não consegue entrar nisso, a gente entra nessa quinta fase aí que aparece à direita, que é quando o balanço começa a ficar muito negativo algumas vezes, mas o paciente começa a entrar numa hiperperfusão crônica, né, uma inflamação crônica e aí nosso desfecho fica ruim, né, é nessa hora que às vezes a gente perde o doente por infecção oportunista e aquele paciente não sai da ventilação, não sai da diálise, né. Então, aqui só pra resumir, né, a hipervolemia deletéria não só na questão pulmonar, mas em todos os tecidos, o edema piora a cicatrização de pele, edema cerebral, disfunção hepática, disfunção miocárdica, arritmias estão relacionadas ao edema da musculatura miocárdica, né, o edema pulmonar com a sara, que é o que a gente vê mais comumente, então a gente tem que ter essa mentalidade, né, de saber avaliar o paciente a beira-leito e tá ministrando a fluidoterapia da forma mais adequada e prudente possível. E aí o que fica aqui, né, as três perguntas que devem estar sempre presentes na nossa cabeça, quando começar, quando parar e quando remover, então lembrar, né, dessas fases do choque e lembrar do acrônico Lousos, né, da fase de ressuscitação, da fase de otimização, da fase de estabilização e a última fase de ressuscitação. A gente tem que estar isso aí sempre em mente e tentar respeitar cada uma dessas fases, né, lembrar que volume é muito bom no primeiro momento, mas depois, às vezes, é melhor a gente entrar com vasopressor e ter paciência. Às vezes a gente fica dando vasopressor e correndo volume ali no quarto, quinto, sexto, décimo dia de internação. Isso não existe, né, a gente tá mandando tudo pro terceiro espaço. Então, eu acho que a gente tem que perder essa mania de querer tirar vasopressor muito rápido, a gente tem que dar o tempo do paciente, né, e a gente observa muito, a gente que mexe com cuidado paliativo, é aquele paciente que, às vezes, você para de ficar intervindo muito, né, quantas vezes a gente viu isso aí, e aí aquele paciente que pega e começa a melhorar, né, a gente fala que parou de melhorar, começou a melhorar porque a gente parou de intervir, e isso é verdade. É porque a gente não tava dando volume mais pra ele correndo atrás do choque, o paciente começou a sair daquele ciclo vicioso de adema persistente, né. Era isso aí, turma. Então, era uma aula mais objetiva, né, um foco aí mais, né, nesse tema, pra gerar curiosidade mesmo e uma reflexão, tá? Eu espero que, eu vou mandar depois os dois artigos, né, de revisão aí sobre essa frisoterapia pra vocês darem uma olhada aí, eu achei bastante interessante, são pequenos, e eu te faço leitura, tá bom? E é isso aí, a gente vai se vendo aí nas próximas semanas aí. Beleza, Jura. Obrigado, cara. Valeu demais. Só duas observações, complementando o que você tá falando aí, Jura, tá aberto aí pra todo mundo aí quem quiser fazer alguma pergunta ou complementar, em relação ao manejo, né, a forma de você ver a responsabilidade da frisoterapia à beira do leito. Você fez uma apresentação aí das monitorizações hemodinâmicas que a gente tem disponível na literatura e aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns hospitais, mas infelizmente lá no Cédio de Castro a gente ainda não conseguiu implementar, né, que é o flow track, o pico e, no caso, o cateto de artéria pulmonar, os swangans, né. Lembrando que esse swangans foi bastante utilizado aí há um tempo atrás, caiu em desuso pela não existência do débito cardíaco contínuo, né, que o manejo do cateto de swangans há uns anos atrás era mais difícil, você tinha que fazer a monitorização ali com fluiderapia na beira do leito, você infundia soro frio pra poder fazer o débito cardíaco. Isso acabou derrubando o cateto de swangans e agora ele volta com o débito contínuo que a gente consegue muita informação com ele lá na beira do leito. E o que você falou e que eu acho importante que é a nossa realidade é a variação da pressão de pulso, né, que a gente tem alguns monitores de terapia intensiva que fazem o cálculo da variação da pressão de pulso lá pra gente poder saber, faz um cálculo automático, só, obviamente, precisa da gente fazer a configuração do monitor. E outra é a responsividade com elevação de membros, né. Isso daí a gente consegue fazer além do ultrassom de cava, lembrando que existe a metodologia pra fazer tanto a elevação de membros quanto a variação de cava. E a gente não vai estender muito isso aqui porque teremos uma aula específica sobre monitorização imodinâmica do paciente crítico, né. Eu acredito que essa aula deva ser em breve, até pela necessidade que a gente tem em relação a isso. Importante que você falou aí por último também, que é a segunda coisa que eu queria dizer, que é droga vasoativa, né, Júlio? Isso é medicamento, é remédio. Noradrenalina é medicamento. A gente tem que utilizá-lo com consciência e não tem que ter pressa em tirar noradrenalina, não. A gente tem que saber o porquê que aquele paciente está precisando de noradrenalina. E associar a vasopressina também à noradrenalina na fase do choque. Se a gente não tivesse a monitorização imodinâmica adequada, você pode ser até agressivo demais com o paciente, dando as duas, dando noro e vaso associado, né. Então, a gente, por isso que aqui no nosso hospital, a gente não utiliza vaso intempestivamente. É só quando se tivesse a nossa monitorização, né. Agora, com relação ao tratamento ali, é a mesma coisa que eu costumo dizer à beira do leito, lá no Odilon, aqui no Odilon, no caso, né, que tanto a noradrenalina quanto a hemodiálise, ela faz parte do tratamento, né, do paciente. Então, a gente não tem que ter medo de dializar um paciente quando ele está bem indicado, né. Diálise indicada no momento certo, você vai tirar volume adequadamente, você vai controlar a volume do paciente na hemodiálise, mas não pode ser feito de maneira do tempestido. Agradecer de novo, Jura, muito boa a sua apresentação. A Júlia está mandando uma pergunta aqui, Jura, boa pra nós aí, ó. É em relação ao Vexus, como avaliação da sistemática da volemia. Eu não tenho muita experiência, Jura, você sabe responder isso aí pra nós, cara? Se eu não me engano, é um score de avaliação de protocolo de ultrassonografia, né. É o que eu falei, né, o ultrasson hoje é o estetoscópio intensivista, né. A gente hoje usa muito mais o ultrasson do que o estetoscópio, né. E saber avaliar, né, esse protocolo em que a questão eu não tenho lida com ele, mas saber avaliar um paciente com ultrasson à beira-leito, né, avaliando o cava, avaliando, fazendo um eco à beira-leito, avaliando o campo pleuro-pulmonar, né. Isso aí com certeza traz muita informação e traz informação em tempo real, né. Com relação à vasopressina que você comentou também, o racional é que a gente não conhece a função cardíaca do paciente, né, se a gente não tiver uma monitorização em tempo real. Então, às vezes, você liga a vasopressina a cegas, né, a pressão realmente sobe. A vasopressina funciona muito bem, meio ácido, né, geralmente o paciente focado grave tende a acidemia, né, e a noradrenalina perde um pouco da performance, né, então muitas vezes a gente tem que lançar a mão. Mas se o paciente não tiver bomba pra suportar o incremento da resistência vascular que a vasopressina traz, aquilo ali derruba o índice cardíaco do paciente, né. Então, às vezes, você tá com o paciente no homotenso, mas com débito cardíaco lá no pé, né, e aí, se a gente faz isso a cegas, infelizmente, às vezes a gente vai ter sucesso, mas muitas vezes a gente não vai ter sucesso, né, então é muito difícil mesmo. Então, eu acho que hoje, né, pra nossa realidade, pra realidade de 99% dos CTIs, é ultrassom mesmo, né, ultrassom, elevação passiva de membro, eu acho que o intensivista tem a obrigação de saber, não é laudar um eco, mas achar um campo de eco pra ver um ventrículo, pra ver uma cava, avaliar uma jugular no paciente, né, que também a jugular colabora de forma dinâmica é um indicativo de polvolemia, né, então eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, o delta PP também, né, esses monitores típicos, eles fazem a pausa da curva de PIA com o ventilador, né, então a gente pode calcular o delta PP, um cálculo simples que a gente faz à beira-leite, né, e eu acho que é essa mentalidade, né, lembrar que noradrenalina não é impecível, né, logicamente que esse paciente não vai sair do CT com adrenalina, mas a gente também não precisa ficar quebrando a cabeça e querendo tirar na adrenalina com 24, 48 horas, né, esperar o paciente dar o tempo dele e cada paciente vai responder de uma forma, né. É só uma observação importante também, Jura, é o medo da turma que a gente observa em fazer, em negativar balanço hídrico com o paciente em uso de noradrenalina, né, cara, então você vê que o pessoal tem medo de negativar balanço, sendo que a noradrenalina não quer dizer hipovolemia, não quer dizer hipovolemia necessariamente, né, então a gente tem que ficar atento a isso aí também, né, mas é isso, o que o Jura falou aí, eu acho que ele falou bem objetivamente e bem completo. E mais alguém aí quer comentar alguma coisa? O doutor Bruno Rezende aí, o garoto propagando aí. Vamos lá. Olha, acho que algumas coisas tem que ir, só somando na aula mesmo, o rim, ele é um órgão que é capsulado, né, então, se você está diante de um paciente que começa a acumular muito o balanço hídrico, né, esse edema que está ali dentro de uma cápsula vai gerar uma hipertensão no compartimento renal, né, muitas vezes o paciente vai estar com uma variação de pressão entre a pressão sistólica e a pressão diastólica baixa, né, e isso vai, se você piora esse edema, você piora a disfunção renal, então o doente precisa mais de diálise, né, enfim, é algo que o Jura falou muito bem, só repontuando mesmo, né, uma coisa também, né, os testes de fluido e responsividade, né, se a gente pegar aí a Ana Paula, colocar ela em tubar a Ana Paula aí e a gente medir se ela é fluido e responsiva, com certeza a Ana Paula é fluido e responsiva, ela está aqui assistindo aula, prestando atenção na gente direitinho, não tem nenhum sinal de má perfusão, né, então, você vai, de fato, dar fluido quando você precisa dele, né, ainda que você perceba sinais de fluido e responsividade em outros contextos, né, enfim, o doente tem que precisar do fluido e uma coisa que eu acho que é muito importante também no dia a dia do intensivista é o cuidado com o fluido que você dá sem querer, né, em diluições de drogas, diluição de soro esquema, né, isso eu acho que é extremamente importante lá o soro que está lá mantendo a veia, né, então, você tem que observar isso, né, porque às vezes você vai fazer as contas do tanto de fluido que você poderia poupar nesse momento e é facilmente você tira de um balanço hídrico ali de 500 a 1.000 ml por dia, pô, olha o tanto que é difícil você negativar um doente de 500 a 1.000 ml por dia, né, então, a melhor maneira que eu enxergo de tirar esse fluido no futuro é não dar na realidade, né, então, dar o mínimo necessário mesmo, né, é isso, em relação ao ultrassom também, né, tem a possibilidade, né, de você testar a fluido-responsabilidade também, vendo a velocidade, nossa, me falhou a palavra, que é a velocidade de fluxo sanguíneo na raiz da horta, né, e, inclusive, com testes, né, de passive raising legs, muito legal, sim, na teoria, mas gosto muito de usar o ultrassom, mas eu acho extremamente difícil mesmo você conseguir uma janela adequada, só ilustrando, né, tinha uma ecocardiografista, no momento no CTI, eu pedi pra ela colocar na janela e a gente tentar fazer, pô, a ecocardiografista fazendo, a gente não conseguiu chegar num resultado de digno, então, assim, é algo que a gente, a tendência é que a gente vá melhorando nisso, né, com o tempo, né, mas que, às vezes, também não vai ser, não vai ser execuível, né, a beira de leito. E a gente tem que usar o mínimo primeiro, eu acho, né, variação, o Delta PP, né, nossos monitores, a gente consegue calcular, né, então, nas condições em que for, de fato, possível o uso, né, a gente fazer o uso dos recursos que a gente tem mesmo, né, é isso, parabéns pela aula, e juro. Excelente. É isso que o Bruno falou, acho que a gente tem que usar o que a gente tem, né, logicamente que a gente vai dar aula de soma, dança, de B1000, porque eu acho que a gente tem, até pela prova da Amib, né, a despeito de ela estar fazendo residência médica, vai sair com o título dela, eu acho que é fundamental, depois, ir lá em São Paulo, fazer uma provinha lá, e tirar seu título na Amib também, e lá na prova, tem uma citação, que é de monitorização imodinâmica do bom e velho do sua dança, né, então a gente não pode ter, tem serviço que fala, ah, a sua dança, né, aí vem com aquele artigo lá, o obituário do sua dança, não sei o que, tem gente que enche a boca pra falar daquele artigo lá, e a gente sabe que sua dança nunca teve um artigo, um trabalho muito bem feito, que pegava paciente com vários tipos de choque, né, e jogava aquilo ali no mesmo bolo, e o sua dança não é um tratamento, é uma ferramenta de monitorização, o que vai mudar o desfecho é quem tá avaliando a ferramenta, se a ferramenta, você pode colocar uma melhor monitorização do paciente, se você não souber usar ou não intervir na hora, o paciente vai morrer, e o paciente que tá lá na UPA com o médico, às vezes lá do lado, só vendo, né, curva de pressão no monitor, vai conseguir fazer coisa muito melhor, né, então a gente tem que tá apto a usar, acho que a gente, né, vai ter oportunidades de ver isso aí, futuramente a gente pode até ter mesmo, porque nós, embora a gente trabalhe no SUS, a gente trabalha no hospital de ponta, que dá recursos, né, e é sempre muito aberto adquirir novos instrumentos, desde que sejam custo-efetivos, né, e o que torna o equipamento custo-efetivo somos nós mesmos, né, se a gente indicar com parcimônia, souber usar e estiver bem indicado, a gente pode lançar mão de qualquer recurso, né, até de ECMOS precisar, né, então eu acho que é isso, acho que a mensagem que fica é que a gente tem que ter parcimônia com esse negócio de volume, o que o Bruno falou realmente, eu acho que é uma coisa que tem que ser até protocolizado, manutenção de acesso, às vezes o paciente está com dois periféricos, duas vias do central, não está correndo nada, mas tem um gotejamento em cada via dessa para não perder o tal do acesso, né, e isso aí, se a gente somar aí, geralmente, a maioria dos serviços é em gota, né, dez gotinhas por hora são 30 ml hora, né, vezes dois, três aí, igual o Bruno falou, vai um litro, dois litros, fácil, né, fora que não vai só água, né, vai cloreto, vai sódio, vai outras coisas aí e que acabam trazendo problema, e aí a gente começa a correr atrás do rabo, né, que é o que eu estou procurando um artigo desse que eu li, estava falando sobre paciente cronicronicamente inflamado, né, que é o raiz do problema dessa hipogolemia aí, quando a gente vai ali às vezes com aqueles pacientes que ficam no CTI 30, 40, 50 dias, né, são esses pacientes aí que a gente perdeu o rumo e a gente não sabe tratar muito bem, né, mas é isso aí, turma, a gente vai encontrando aí nas próximas semanas. Isso aí, turminha, obrigado, jura só para reforçar para a turminha aí que o doutor Juarez está de férias, tá, turma, ele veio dar aula para a gente aí mesmo que estão de férias, exemplo aí de interesse pelo aprendizado da nossa excelentíssima Ana. Ô, Ana, limpa a barba aí que você estava cochilando aí na hora da aula, né? É. Lembra se não tivesse, então a gente fala que está, viu, só para você ficar esperto aí, nós estamos de olho no C. Tá bom? Ô, turma, obrigado, boa noite para quem vai descansar aí, bom plantão para quem está trabalhando com nós aí, né, Ana? Diz que está, né? Estou vendo aí, né? Então, tá. Obrigado, jura. Até a volta, meu amigo. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau.